Um rapaz foi executado a tiros no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido atraída até o local por uma ligação por telefone. No endereço do assassinato, moradores em silêncio. Na região, segundo a polícia, pelo menos três pessoas já foram mortas nos últimos meses. Na noite desta sexta-feira, mais uma execução aconteceu. A vítima caminhava aqui pela rua Lagoa dos Patos, quando os dois criminosos chegaram em um veículo não identificado. Populares não souberam dizer se era um carro ou uma moto. O fato é que os criminosos dispararam várias vezes contra esse homem nesse ponto aqui e ele já caiu morto. Cinco tiros atingiram o rapaz na cabeça, tórax e braços. A perícia criminal encontrou o celular da vítima em um dos bolsos dela. Ninguém conhece. Essa é a parte estranha da história. Não se sabe se ele foi trazido para ser executado aqui. Enfim, ninguém tem mais informações. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento e liberação por familiares. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico. E de manhã cedo, os servidores públicos protestaram contra medidas tomadas pelo atual governo. A lei que congela os salários dos servidores estaduais passa a valer a partir de setembro deste ano. Até 2021, não haverá aumentos nem correções nos vencimentos dos funcionários públicos. Fato que deixa a categoria indignada. Hoje em dia, sobe a luz, sobe o gás, sobe a energia, a água. Nós temos os nossos compromissos e esse congelamento vai estar impactando justamente nos salários das nossas famílias. Em frente à Arena Amadeu Teixeira, um protesto uniu professores, policiais e servidores da saúde. O prenúncio de uma greve geral que pode vir a acontecer caso os trabalhadores venham a ser prejudicados. Os servidores estão concentrados em protesto desde as 8 horas da manhã e procuram chamar a atenção da sociedade com relação ao problema. Na visão dos funcionários públicos, existem formas menos austeras de controlar os gastos do governo e recuperar a situação fiscal do Estado. Os servidores pedem o controle de gastos com propaganda e publicidade, a revisão de contratos milionários sem licitação e a manutenção de cargos comissionados. E isso nos causa um prejuízo muito grande e vai causar um prejuízo enorme também a toda a população. Aprovado no concurso para merendeiro, Marcos diz que já perdeu a esperança de ser convocado para o cargo. Nossa, nossa convocação não aneraria, vamos dizer assim, o orçamento porque estamos dentro desse número de vacância. Não teria problema com relação à lei de responsabilidade fiscal. Em nota, o governo alegou cumprir recomendações do Tribunal de Contas do Amazonas para equilibrar o orçamento do Estado e explicou que a lei que congela os salários dos servidores só passará a valer se os gastos do Executivo se mantiverem acima do limite prudencial. Dois homens foram detidos em uma embarcação que transportava 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás de forma irregular. Esse transporte era feito no Rio Negro. Os produtos, além de inflamáveis, têm alto risco de poluição. A operação que resultou na apreensão da embarcação e detenção de dois homens teve início na manhã deste sábado, na Orla de Manaus. Os policiais militares do Batalhão Ambiental faziam patrulhamento fluvial em uma lancha como esta quando se depararam com a embarcação, que estava com limite de carga acima do permitido. Para se ter uma noção, o calado da embarcação estava a um metro submerso. Foi então que os militares decidiram abordar os responsáveis pelo barco. 70 mil litros de óleo diesel e 2 mil litros de gasolina. Se vazado isso no Rio Negro, é um dano irreparável, né? Isso aí é um dano ambiental. Se houvesse, ele seria responsabilizado. Mas, por enquanto, ele está sendo acertado pelo transporte. O barco não tinha licença da Capitania dos Portos para transportar o material. Pelo menos 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás eram levados de forma irregular. Além de inflamáveis, os produtos também são altamente poluíveis. Fiscais do IPAAM estiveram no local e colocaram esta barreira de contenção para isolar a área e evitar qualquer tipo de vazamento de combustíveis. Os tripulantes foram detidos e levados da delegacia para prestar esclarecimentos. Agora a gente muda de assunto porque vamos conhecer a amazonense que vai representar o Estado no Miss Amazonas Plus Size. São 21 candidatas e quem acompanha o concurso ao vivo agora é a repórter Gabriela Moreno. Gabriela, já começou? Essa edição do concurso, 21 candidatas, sendo que uma de Presidente Figueiredo, participam do concurso de Miss Amazonas Plus Size 2019. E por aqui a gente já vê algumas candidatas que vieram já se preparar, testar o palco para o desfile. E aí elas vão ter um desafio de enfrentar pelo menos 15 jurados nessa edição. E a gente vai tentar falar aqui com uma delas. Você, como é que é o seu nome? Raimara Talita. Como é que está a expectativa para o concurso? É grande, a gente fica nervosa, mas uma está dando a mão para a outra, ninguém larga a mão de ninguém. Que legal, a gente vê então, né? São belíssimas mulheres e jurados vão ter esse desafio de escolher apenas umas, mas também a gente tem outros títulos, não é mesmo? Exatamente, temos outros anos e mais anos, quem quiser continuar em busca do seu título, vai aí à frente. Agora você, conta para a gente como é que foi toda essa preparação para chegar até aqui. Nossa, foi bem difícil, porque a gente fica muito tensa, muito nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo, e agora é só terminar com um sorriso no rosto. Que legal, vamos ver um pouquinho do desfile de vocês? A gente vai mostrar um pouquinho ainda esse ensaio, né, delas aqui se preparando para esse desfile. Lembrando que elas também vão receber a faixa de Miss Elegância e Miss Fashion, no resultado de uma preliminar que aconteceu aí na semana passada. E também a escolha, vai ter também a escolha da Miss Hipatia, Miss Destaque e Miss Fotogenia. Então são vários títulos aí que elas vão estar concorrendo também, viu Alex? Volto com você. Obrigado, Gabriela, você vai acompanhar de perto. Boa sorte para as meninas e que vença a melhor. E veja no próximo bloco, com a Arena da Amazônia lotada, o Manaus vence o Caxias do Sul e se classifica para a Série C do Brasileirão. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.